Salve pro Rio? Como é que é o salve do Rio de Janeiro? Salve do Rio, mano. Salve pro Rio. Salves raros do Corvo. Os caras vão montar um compilado daqui uns 3 anos. Cair safe, né? A gente tem que cair safe. Isso, velho. Bora cair lumber, sei lá, mano. Hills mesmo? Aí pode ser. E aí, sniper fairy. Calma aí. Aonde que é? Ih, caralho. Bora lá no trem, lá, ó. Promenade West. Promenade West. Pô, aqui não caiu ninguém, não. Hoje eu tô só o pó da rabiola, mano. Não pode dar tiro, hein? Não pode dar tiro? Não pode dar tiro? Não é possível. Ah, não pode dar tiro? Verdade, verdade, velho. Nossa, verdade, verdade. Nossa, bora fazer essa missão no gás, velho. Nossa, ainda bem que ninguém caiu aqui, mano. Já peguei isso também. Ah, mano. Não tem caixa no chão. Nem pegar, mano. Encontrei. Não tem mais rápido de pistola. Encontrei uma caixa lendária, time. Eu não posso pegar. Achei que dava pra entrar ali, velho. Não, não. Ah, não. God. God, God, God. God demais. Pô, mas ele pode matar... Nossa, Snapinha, velho. Os caras daqui só. De blindagem, velho. Peguei o bagulho de blindagem. Prefiro comprar mais não, velho. Boa. Pô, mas pode matar na foca de remesso, né? Pode, na foca de remesso pode. Ah, então tá safe, cara. Tô chegando, tô chegando. Ih, ó o boleto da massa. E aí, caralho. Tô chegando, tô chegando. Tomando. Bora, guys. Bora, guys. Bora, guys. Tira uma thumb pra nós, quem? Tira uma thumb pra nós, quem? Tira uma thumb pra nós. Tá tirada, velho. Vamos pegar a capta ali, vamos pegar a capta ali. Mano, ele tá peidando o vermelho. Ai, acertei uma. Boa. Meu Deus, o maluco deu uma bazucada em nós, velho. Peraí, peraí, peraí. Já volto. Onde que esses caras estão? Só tinha um, tem mais aqui, ó. Ele era caçada? Mentira. Não. Era. Beleza. Tem que lembrar que é duas facadas. Putz, isso é duas facadas, velho. Eu vou popar o silêncio mortal, vou correr pra cima dele. Ele tá lá em cima. Beleza, peraí. Nossa, os caras delicadas estão vindo. Olha lá ele. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa, ele tá brisado, calma. Vai, Legacy, vai, Leo. Tô agachadinho aqui. Ele não te viu, não. Ele não te viu, não. Ele tá cegão, ruxando, velho. Tira ele, Zé. Caralho. Caralho. Lá embaixo, lá embaixo. Chega por cima aqui, ó. Chega por cima aqui, ó. Bora, 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 bora. Nossa, os caras estão revivendo aqui, ó. Calma, tem uns aqui. Ó a C4. Ó a C4. Acertei uma, acertei uma. Eu mandei a parada não seguir, velho. É possível que os caras vazaram, velho. Tem mais, ó. Vazou, vazou. Meteu o pé. Mandei uma flecha, mas não deu, velho. Ih, os caras... Nossa. Ó o doidão vindo aí. Vou tentar subir aqui. Cadê, cadê? Tá aqui na frente, ó. Tá na compra, tá na compra. Ó os caras, os caras estão lá em cima, os caras estão lá em cima. Aqui, ó. Os caras estão aqui em cima do prédio. Tô chegando, tô chegando. Bora pela escada, velho. Bora pela escada. Bora. Não, 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 não. O cara foi embora. O cara... Olha o cara lá em cima ali, ó. Lá em cima ali, ó. Eita porra, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Cadê, cadê? Ai, vai embora, vai embora, vai embora. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima. Savitz, ele... Ele tá distraído aqui, Savitz. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu tô subindo aí também. Mandei flecha, mandei flecha, mandei flecha nele. Tô, 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 tô cego. Tô cego. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos embora, vamos embora. Caralho. Caralho, eu não fiz nada, véi. Meu Deus, véi. Pô, matei ninguém, mano. Meu Deus, véi. Bora, bora. Vamos dele, corre. Bora, bora, bora. Alguém solta um EV aí. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Eu vou soltar. Soltei, 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 soltei. Ele lá em cima, né? Caralho. Não, 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 pula. Não pula, não pula. Pula só alguém. Ele vazou? Aí, boa, boa, boa. Tá aqui embaixo. Pulou. Tá cegão, tá cegão. Tá cegão, tá cegão. Te matou na tua mão. Caralho, mano. Caralho, vambora, vambora. Alguém dirige. Eu não posso dirigir, não. Eu não sei dirigir, véi. Alguém dirige também, véi, véi, véi. Bora, bora. Quem é que eu solto? 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 Eu vou soltar. Vai, 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 vai. A gente pode pegar umas missão também, ó. Olha lá, no trem, no trem, no trem. Aqui, ó. O cara voltando. Aqui, aqui. Aqui onde a gente tá. Deixa, 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 deixa. Tem, tem um monte de... Cadê ele? Não, o Legacy, o Legacy foi cair. Cadê ele? Olha lá, em cima do prédio ali, ó. Em cima do prédio ali, ó. Finalizei! Caralho! Busca o Legacy, bora lá. Os caras tão lá em cima, ó. Tem um esquadrão inteiro. Bora, bora. Bora, bora, bora. Caralho, mano. Nossa, bora, bora aqui. Ó, ó. Tem vários, tem vários. Prédio, ó lá, ó. Ó lá, ó. Tem muito ali. Pera, ó. Dropa aqui em cima e depois a gente vai. Nossa. Nossa senhora. Tuna, tuna, tuna. Tuna, tuna. Tuna, tuna. Tuna, tuna. Peguei lá, tuna. Nossa, peguei o cara. Peguei o cara de longe. Meu Deus, tuna. Você jogou a faca nele? Os caras correram pra lá, ó. Pode aí. Vem, vem. Os caras correram pra lá, velho. Mostra, fora. Vem, vem, vem. Alguém aí tem C4? Ó o helicóptero. É, dentro do busão. Nossa, gente do céu. Tem um aqui. Passei a faca nele! Ua! Ua! Caralho, mano! Que delizou! Caralho! Moça, que delizou! Que delizou, caralho, meu Deus! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Caralho! Caralho! Opa! É, é... Ah, tá caindo, tá caindo. Cadê ele? Cadê ele? Tá drofante. Tá drofante? Drofou, drofou. Tá aí, tá aí nessa casa, tá aí nessa casa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá por aqui, Legacy. Eu acho que tem um... Eu acho que tem um cara por aqui. Tô subindo com você. Aqui nesse prédio. Aqui nesse prédio. Só um... Sobe de escudo, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. O cara não vai lhe esperar, velho. Ele pulou? Ele pulou? Tô vendo aí, não. Ele tá aqui. Olha aqui! Ah! Fazia a faca! Meu Deus! Caralho, mano! Caralho, mano! Onde? Bora, velho! No roxo? Onde? Aqui, ó! Tem roxo. Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Caminho, caminho. O que ele tá? Tá aí, tá aí! Tá morto! Bora pegar essa caçada aqui, ó, velho. Vou pegar a caça ali, pega a caça ali, pega a caça ali. Ih, bora comprar uns vant. Ah lá, ó, ah lá, ó. Nossa, esses tão matando demais, mano. O que que é isso? A pose do cara na banheira. O cara caiu com a bundinha pra cima, velho. Aqui na frente, dois, dois. Tô vendo, tô vendo. Aqui, aqui, ó. Tunei, tunei, tunei. Tunei. Tem mais. Levei um. Peguei, peguei, peguei. Finalizei. Aqui. Foi, 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 foi. Batei, batei. Tem mais aqui, tem mais aqui. Boa, boa, boa. Tem mais, tem mais. Já foi, mano. Já foi. Meu Deus, velho. Mano, isso, velho. Meu Deus, velho. Vamos, galera. 46 tipos, 46 tipos. Vamos comprar mais aqui, vamos comprar mais aqui. Ó, os caras na frente, hein. Tem que ser junto, rapaziada. Bora, bora. Ó, bora, 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 bora. Mano, vou usar um bagulho aqui só pra assustar os caras, velho. Eu vou, eu vou... Peguei, peguei, peguei. Vou dar a volta, pode ir. Vou dar a volta. Passei a faca, passei a faca, passei a faca, moleque. Tem mais, tem mais. Cadê? Ele tá em cima? Ele tá em cima. Ele tá em cima. Tá feio. Tá ali, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Esperar. Vou operar. Eu tô estunando. Ih, estunei porra nenhuma, mano. Vai, 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 vai. Ó, mais um, ó, mais um, ó, mais um. Nas costas aqui, ó. O cara que é aqui em cima. O Mobaya tá com dois de caçada, mano. É de, é de... Cuidado, mano. Cuidado. Vamos ficar dentro da casa. O Mobaya tá com dois de... Tá aqui, o cara tá em cima desse prédio. O cara tá em cima desse prédio, mano. O cara tá em cima desse prédio. Ó, esse... Ó, ó, em cima da gente. Ó, na caixa aqui, ó. Na caixa aqui, ó. Não. O Mobaya tá com uma caça. Nossa, velho. Calma, volta, volta, volta. Volta, volta. Tá perigoso. Pera, tem cara aqui, mano? Tem, tem cara aqui em cima. Ó, ó, nas costas, ó, nas costas. Nossa, tomei, tomei, tomei. Tem dois, tem dois, tem dois. Ele vai soltar a bazuca. Eu estunei, estunei. Que isso, meu irmão, 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 irmão aí. Ah, não, mano. Cura, 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 cura. Aqui na frente tem um monte, mano. Tem um monte ali na frente, meu Deus. Pera, que merda. Ai, velho, que bosta. Pô, velho, pô. O cara tá ali, legis. Pera. Pera aí. O cara tá ali, legis. Concussão lançada. Seguindo. Eu volto aqui no Gulag, eu não posso dar o tiro. Boa! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caralho! Caralho! Pera aí. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caralho! Caralho! Como que eu não morreu, velho? Tem mais um, tem mais um. Cadê? Eu fiquei cego, eu fiquei cego. Peguei no shield! Peguei no shield, cara, velho. O que que tá acontecendo? Não pode usar... Não pode usar tiro aqui também, hein? Não pode usar tiro no Gulag, não, velho. O que que tá... Como que vem se sentindo no Gulag? Alguém vê qual que é o recorde mundial? Geral, 8, 8, 4, 4, mano. Eu acho que 8, 8, 4, 4, com 24, mano. Caralho! Não, a gente já bateu o recorde BR, né? Vamos aqui, dá pra bater? Dá pra bater isso aqui. Ganhei, ganhei. Aqui, ó. Legacy, Legacy. Tem um esquadrão inteiro aqui. Gente, tem um esquadrão inteiro aqui, ó. Não, tem três, ó. Tem um lá no busão também. Eu vou stunar de novo, Legacy. Stunei de novo. Cuidado, cuidado. Ali, atrás... Atrás do caminhão. Atrás do caminhão. Lá no fundo, lá, ó. Lá no fundo. Aí, fudeu, 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 fudeu. Boa, boa, boa. Peguei um. Tem mais. Tem embaixo, Legacy, tem embaixo. Mata o cara primeiro. Eu tô safezão aqui. Caralho! Caralho! Que pra isso, mano? Que porra é essa, mano? Mobilete ganhou suas... Como é que você ganhou, mano? Gente, tem muito cara aqui perto, velho. Eu vou comprar uns Wavy. Tem muito cara. Vou cair na caixa, vou cair na caixa, vou cair na caixa. Mano, eu vou... Comprovante, comprovante de corvo, comprovante de corvo. Eu vou soltar um e vou... E tem gente aqui, tem gente aqui, tem dois aqui, tem dois aqui. Já, eles compraram, compraram, eles compraram na caixa. Eu tô subindo aqui em cima do prédio. Tunei, tunei um, tunei um. Nossa, acho que tem cara aí, Legacy. Acho que tô ouvindo, velho. Tem. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Boa, boa. Mota aqui dentro. Calma aí, calma aí. Bora de dois, bora de dois. Tegou um. Já tirei, já tirei, já tirei shield, já tirei shield. É só uma baguinha. Boa, boa. Ele se matou, ele se matou. Eu não vou mais. Nossa, tá lá em cima, tá lá em cima. Deixa quieto, galera. Bora, bora, bora. Tá, tá. Tá, tô seco. Caramba. Pegando. O cara se matou. Aqui dentro. Devia vir. Aqui dentro, caminho. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Caralho. 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 Que porra é essa, mano? Ó, pularam ali, ó. Pularam ali, ó. Pularam, 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 pularam. Pularam, pularam. Dá pra ir, dá pra ir. Pularam, pularam. Não, não, não. Vê se todo mundo pulou. Não, eu vi só um. Eu só vi um. Eu só vi um, só vi um. Quem tem vante? Eu tenho, vou soltar. Vixe, quer alguém? Aqui tem vante? Nossa senhora! Vamos nessa casa aqui, ó. Meu Deus, velho. Vamos nessa casa aqui, ó. Nem vai nesses caras, não. Vamos direto aqui na esquerda, aqui, ó. Eu acho que eu vi um cara na minha frente. Direto aqui na esquerda, gente. Bora, bora, bora. Cuidado, eles são em cima. Eles são em cima. Mirandão aqui, ó. Mirandão. Vou stunar. Calma. Stunei. Já vi, já. Foi, 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 foi. Vai ter mais um, tá? Vai ter mais um. Vai, 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 vai. Os caras tão sendo comidos, velho. Que que é isso, cara? Ai, meu Deus, foi marcada. Cuidado, cuidado. Ai, deixa eu subir. Nossa senhora! Desce, desce. O cara tá de bazuca. Desce, desce. Dá, vem, vem por aqui, vem por aqui. Bora, 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 bora. Embaixo, embaixo. Vou stunar. Stunei. Foi, 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 foi. Cuidado, cuidado. Tem mina, tem mina, tem mina. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem banho, tem banho. Ah, mal fiquei, velho. Achei que só tinha um. Cuidado, eu sunei, eu sunei, eu sunei. Eu sunei. Tirei, chute, tirei, chute. Vai, o que do vidro, o que do vidro, o que do vidro. Tirei, não. Não, tem outro. Deu bem, derrubei. Cuidado, Savitz. Boa. Tem mais um. Vai, vai, vai. Vai, coiva, tem um. Tá acionado, tá acionado. Caralho, tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Hila, 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 hila. Tem uma loja aqui perto, a gente pode comprar eles, velho. Vamos, vamos. Pulou, pulou. Vamos, vamos, vamos rotacionar, vamos rotacionar. Ah, tem mais um, tem mais dois. Tem mais dois, peraí, peraí, peraí. Vou stunar. Stunei, stunei, stunei. Tem mais um aqui, mano. Peguei, 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 peguei. Cai, 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 cor, veio aqui. Ai, fudeu. Tem dois de dentro, Corvo. O atalho é tu, Calma, Corvo, calma. Vai na terra, Corvo. Vê se você consegue comprar nós. Fode. Vê se você consegue comprar nós. Não tô com você. Vê se você consegue comprar nós. Tem uma loja, tem loja. É tu, Corvo. É tu, Corvo. Tem muito cara ainda, velho. Tem muito cara ainda, velho. Nossa, deu merda. Escutada, foda-se. Ó. Shilda, se foda. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Que isso, mano. Que... Mano. Vai no shield, velho. Vai ter que ir com shield, bro. Vai, vai, vai. Ai, caralho. GG, GG. Mantém um set vivo, velho. Eu tenho que esperar os caras tretarem, velho. Eu tenho que esperar os caras tretarem. Mano, só tem um trio e o resto é single. Eu acho que é um trio, o cara que tava lá em cima e o resto é single. Calma, fica tranquilo, Corvão. Relaxa. Fudeu. Tá sem mata, não esquece. Aí, eu trouxe-se. Três-se. Vã de inimigo acima. Como que não pegou? Como que não pegou? Boa. Boa. Ah, se não tiver uma, tiver um... Deixa eu ir desse lado, eu tô bem de paraquedas. Boa. Tá se aproximando. Nossa, eu vou ter x1. Vai ter um... Não! 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 Cara, eu morri no gás, velho. Que isso? Meu Deus. Eu morri no gás, velho. Que partida foi essa? Pegou 40... 40 kills na faca? Não, eu tenho certeza. Não, mano. Eu tenho certeza que é a Herbert's Mundial isso, velho. Eu acho que é o melhor que é o Mundial, velho. Eu não amei, velho. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. De facinha, velho. Que que é isso, velho? Mano, eu tenho... Mano, eu tenho o cara do sogro no bolso, velho. 40 aqui, só na faca, velho. Meu Deus, velho. Que isso? O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus. Ah, não, velho. Nossa, mano. Caraca. Vem, será que é o Record Mundial? Será que é o Record Mundial isso aqui? É o que é, velho. Nossa, mano. Eu vou dar uma olhada aqui no Blackknifezão ali no outro cara lá. Puta que pariu, velho. Que isso? Ó, caramba, mano. Vamos se fuder, mano. Vamos se fuder. Vamos tomar no fuma. Você é muito viciado. Cara, quase que eu levei no final, mano. Se eu tivesse... Eu procurei no loot do cara, não tinha máscara, saca? Eu ia pegar uma máscara no loot dele, mano. Meu Deus. Que que foi isso, velho? É Record Mundial, não tem... Eu vou pesquisar.